Boa noite a todos, seja bem-vindo, pode sentar aí no nosso sofá, se aconchegue e olha só, a gente já estava falando de Libertadores, eu quero saber como é que está o coração e a preparação, claro, dos nossos jogadores para a quarta-feira, boa noite. Boa noite a todos, preparação muito boa, com essa sequência de jogos agora de retorno pós-Data FIFA, conseguimos preparar bem a equipe, tivemos um ótimo primeiro jogo da Taça Rio, já trabalhando algumas questões de jogo para preparação, hoje um jogo muito bom, um outro grupo que ficou treinando hoje, eu treino hoje de manhã também, só para o torcedor saber o quanto a gente está trabalhando focado em Libertadores, eu tive um grupo hoje de manhã que trabalhou, que treinou e essa boa exibição hoje também aqui, tudo preparando para essa estreia nossa na Libertadores. Bom demais, bem demais, parabéns por hoje também, eu falei aqui que eu estou brincando, está 6x0, não foi nada 2x0 hoje, está 6x0, estou contando o placar agregado, parabéns, viu? Hanna, Antônio Carlos, microfones abertos. Fábio, obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo resultado de hoje, queria perguntar para você, dentre as suas características, os números falam por si, você realmente tem uma passagem, está tendo, uma passagem muito positiva no Botafogo, e na sua opinião, dentre as suas características, qual você acha que é uma das mais predominantes para você conseguir esses números tão expressivos e positivos nessa sua passagem como técnico? Acredito muito na questão de dois pilares básicos, gestão e conhecimento, então 50% tem que ter uma capacidade de gestão boa, de liderança, acho que isso é fundamental para quem é treinador, ou para quem pretende ser, que nem é o meu caso, e o 50% é capacidade técnica, de desenvolver as questões táticas, as questões do jogo, se você tem muita gestão e pouca técnica, parte tática, leitura, isso o jogador percebe, se você tem muita parte técnica e pouca gestão, isso também é prejudicial. Em algum momento vai faltar algo. E algumas características como treinador que me agradam, eu sou um cara, ao longo dos anos, todos que acompanham a carreira de base de formação, de jogo ofensivo, onde tem um jogo de proposição, jogo ofensivo, sempre trabalhei dessa forma, sempre construí a carreira dessa forma, competições de base, sempre, com alto número de gols marcados, e essa é a ideia, eu gosto de coisas, por exemplo, tive a oportunidade de viajar algumas vezes para fora do país, conhecer muito a cultura holandesa do futebol, Fino Smith, o Proef, caras assim, para mim, dentro do jogo, ofensivo, são caras que dominavam isso há muitos anos atrás, são coisas que me agradam, que eu gosto disso, e essa é a característica minha hoje, né, e é que eu trago ao longo da minha carreira como treinador. Acho isso importante para que o torcedor também conheça um pouco, né, de quem está hoje aqui à frente, quem é funcionário do clube hoje, que está aqui. É isso aí, está aqui no nosso monitor uma foto do Vitor Silva, do Fábio Matias, lá em campo, já um pouco mais nervoso, um pouco mais tento, tenso, quero depois falar sobre isso com você, mas quero também agradecer a presença de pessoas ilustres que estão atrás das câmeras, nosso diretor de comunicação, Júlio Graco, está aqui na Botafogo TV, Red de Scout, Alessandro Brito, e também Joel Carli, está por aqui, nosso gerente técnico, todo mundo acompanhando de pertinho a sua entrevista aqui exclusiva na Botafogo TV. Antônio Carlos, e aí, alguma pergunta para o nosso técnico? Só para me abenizar também, sabendo que a gente estava começando aqui no jogo de quarta-feira passada, quarta-feira agora, né, que a maior mudança do Botafogo foi a postura, pegar lá em cima, pressionar a saída de bola do adversário, então isso aí, sabendo que você já é um cara formador, isso não é novidade para ninguém, saber que os moleques da base vão ter as oportunidades que quando você tiver necessidade, lógico, e sabendo que você é um gestor para gerir um time que tem várias peças de reposição para deixar todo mundo feliz, é difícil, mas o que você atribui a isso? O que você acha dessa... é difícil para a gente aqui? E para você deve ser mais difícil ainda. Linguagem clara e objetiva. Acho que tudo que é claro para os atletas e direto para os atletas facilita muito. Então, todo canal de comunicação, se ele começar a ter ruído dentro desse canal com os atletas, vai ter prejuízo. A gente tem pessoas, como vocês citaram aqui do staff, que nos ajudam muito no canal de comunicação, então eles limpam esse canal de comunicação quando precisa, e nós à frente, como gestores, quando tem necessidade de fazer uma intervenção um pouco mais forte, mais forte, ou uma coisa que a gente vê que necessita um pouco mais de energia, a gente tem essa capacidade de sentar com o atleta, conversar com o atleta, expor isso para ele. Então, eu acho que o processo todo não é só da construção, mas é uma linguagem clara e objetiva. E eu acho que quem é treinador ou quem pretende ser, até para quem está assistindo, seja clara e objetivo. Combinado não é claro. Então, acho que isso ajuda muito o processo, independente dos atletas gostarem ou não. A gente não vai agradar todo mundo, a gente sabe disso. Mas pelo menos eles vão olhar a tua figura e falar, pô, não, o cara está sendo correto comigo, o cara está sendo coerente. E assim as coisas começam a andar de uma forma coordenada, organizada também. E a gente até brinca aqui, ah, esse problema não é nosso, esse problema do Fábio Matias, é a dor de cabeça boa do Fábio Matias, não é tão boa assim, mas você consegue levar de boa. E olha só, já vou abrir microfone também para Cadu e Gabiru. E aí, galera, tem alguma pergunta para o nosso técnico? Eu acho que tem que aproveitar, né, que o cara está aqui. Com certeza, Amanda. Um abraço, inclusive, para o nosso Fábio Matias. Algumas perguntas a gente tem, inclusive, depois da coletiva, né, vários questionamentos foram feitos. Mas eu queria falar especificamente, Fábio, sobre o jogo de quarta-feira. A gente vai enfrentar o Júnior Barranquilla, você é um estudioso, já deve ter estudado, né, esse time jogou sexta-feira, ganhou de 1x0 pelo Campeonato Colombiano. E eles têm um atacante que é muito conhecido do futebol internacional, hoje ele já está com uma idade um pouco avançada, que é o Carlos Baca, jogou no Milan, no Vídea Real. Queria que você falasse um pouquinho como está o estudo em cima do Júnior Barranquilla. O que tem de preocupado do que você viu da equipe colombiana para a gente neutralizar na quarta-feira? É um time bem organizado, um time que tem um jogo de controle de posse, um jogo ofensivo interessante. A gente observou isso, a gente já assistiu alguns jogos para poder ajustar. Como todas as equipes têm pontos negativos, todas as equipes têm pontos positivos. E, pelo momento, eu acho o nosso, a gente tem que usar um termo, e isso que eu tenho batido muito nas relações com os atletas. Beleza, vamos estudar estrategicamente o adversário, vamos estudar tudo. Mas a capacidade nossa de agir e não reagir ao jogo, eu acho que é a principal. Então a gente tem que ser uma equipe dominante, predominante, uma equipe que haja. E aí eu brinco, o adversário também vai ter que se adaptar ao nosso contexto de jogo. Mas é lógico, a gente tem que entender individualmente quem são as peças principais. É um ótimo atacante, um atacante que tem os movimentos ali de refino, movimentos de ataque, capacidade de finalização muito boa. Mas tudo isso é passado também para os atletas nossos, né? Como detalhe, os detalhes individuais dos jogadores, relações, quem vai marcar quem, quem vai trabalhar em determinada zona do campo, setorial, intersetorial. Acho que isso é importante para o atleta entender o que ele vai enfrentar. Mas, de novo, agir e não reagir. A gente tem que ser uma equipe predominante, uma equipe que domine o jogo, controle o jogo. Acho que jogando em casa ainda, acho que é isso que o torcedor espera. E é isso que a gente vai objetivar no jogo de quarta-feira. E aí, Gabiruã? Eu queria primeiro parabenizar você, Fábio. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Queria perguntar sobre a evolução a partir do jogo contra o Fluminense. Foi um jogo muito tenso. Você tem ali o Jarlene, que tinha acabado de subir. O Jarlene, que depois faz um golaço, né? Logo, pouco tempo depois. Queria que você falasse também da personalidade desses jogadores que saem da base para te ajudar. O próprio Sapata fez um golaço. E como é que foi a conversa com eles? Porque realmente a mudança, a evolução foi muito grande de um jogo para outro. Valorizar o processo de formação do clube. Temos ótimos jogadores na base. Eu citei até na entrevista também o menino que hoje estava na Dallas Cup, até dois, três dias atrás. Jogou como titular uma final de competição. Independente ou não é final. Então ele jogou. Jogou, foi bem. Teve um bom desempenho. Tem coisas para evoluir. Todos os meninos têm coisas para evoluir. Cabe a nós ter paciência. Cabe a nós entender o momento. Cabe a nós entender a hora. De fazer isso. A gente tomou muito cuidado. E a gente montou para esses atletas todos. Aqui junto com a nossa gestão. Coisas estratégicas também. Olha o momento. Agora o momento dá 15 minutos, 30 minutos. O momento de sair jogando. Não. Esse momento aqui segura um pouco. Então tudo isso tem que ser feito com o pé no chão. Atleta de fase de formação tem que ser pé no chão. E vai ter atletas que vão pular. Tem atletas que vão pular etapas. Tem atletas que vão chegar mais rápido em cima. Como tem atletas às vezes com 22 em 3 anos que ainda estão em processo final de amadurecimento. Então é um cuidado que a gente tem que ter com o menino. Com o jogador de base. Mas o principal. O cara tem que estar com a mente muito boa. Não entender que chegou no profissional e acabou tudo. Não acabou nada. Está apenas começando ainda um outro processo na carreira deles. E é isso que a gente tem batido muito. Pela ampla experiência aí de... Estou perdendo... Acho que estou ficando velho. Mais de 15 anos aí trabalhando em processo de final de formação 17-20. Os últimos 6, 7 anos. 20-23. Então esse processo mesmo de entregar o jogador para a equipe principal. Então a gente tem um know-how legal em relação a isso também. Beleza, Amanda. A gente tinha muitas perguntas ainda, né, Gabiru? Para fazer. Mas já tivemos a coletiva. O tempo de todo mundo é muito importante. Mais uma vez agradecer e parabenizar o trabalho que o Fábio está desempenhando. Quarta-feira, mais de 33 mil ingressos vendidos. Então o clima está o melhor possível. Nove jogos seguidos sem perder. Então se o trabalho para a quarta-feira está baseado nos resultados anteriores, a gente tem tudo para vencer também na quarta e começar a fase de grupos com o pé direito. Gabiru, da nossa parte, acho que já deu, né? Acho que ninguém mais aguenta a minha cara. Já estamos no ar já há algum tempinho. Segue daí, Amanda, que vocês têm ainda um grande convidado para explorar. É isso aí. Obrigada, pessoal. Um beijo e bom descanso. E olha só, agora tem... Quero saber se tem superchat, se tem participação aí da nossa torcida antes de liberar o nosso técnico. Aí o Luiz Otávio mandou. Fábio, obrigado por tudo. Você é muito competente. Temos muita sorte de contar com o seu trabalho. Que se cortou ali, mas ele falou que siga há muito tempo com o nosso Botafogo aí. A torcida mandando um abraço, um alô para você. Esse reconhecimento é muito bom, né? É, ele é muito bom. É uma mudança legal, né? Assim, minha família está aqui no Rio também. Então, às vezes, você vai num shopping, você vai num lugar. O torcedor do Botafogo está bem feliz, né? Pelo momento. As pessoas conversam, as crianças querendo ter a foto. O cara é legal. É legal. Mas essa vida de popstar não é para mim, tá? Então, não sou muito chegado nisso. Mas faz parte, né? Eu sou mais assim, tem meu jeito mais aqui. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo, tudo. E, novamente, agradecer a torcida do Botafogo. A gente tem recebido muitas mensagens também. Eu brinco, né? O Instagram está bombando, né? Durante esse período aqui. Todo mundo falando com você, querendo mandar mensagem. Então, a gente não consegue acompanhar o ritmo. A não ser que eu contrate pessoas para fazer isso. Para fazer, né? Não estou nesse nível ainda. Aí, galera, pode mandar, então, currículo lá, porque tem que cuidar. E aí, cara, eu fico muito feliz. A gente não consegue responder a todos. Mas agradecer, convidar o torcedor. Convidar, não, né? O torcedor já, praticamente, já lotou o Newton Santos para a quarta-feira. Então, assim, eu acho que quanto mais energia positiva tiver, as pessoas que não têm condição de vir ao estádio, se reúnam, façam aquele jantar gostoso, maneiro, para poder assistir o jogo, se reúnam. Na Botafogo TV, né? Claro. Isso aí. E acompanha o jogo. Por favor. Eu acho que uma das coisas principais é essa. Aqueles que não têm condição de vir ao estádio, estejam com uma energia positiva muito forte. E o torcedor, do primeiro minuto ao final, saiba que os jogadores vão entregar ao máximo ali dentro do campo. Eles vão entregar e vão se doar ao máximo. Esse é o objetivo. Que bacana. Obrigada, Fábio Matias. Aqui, com exclusividade, na Botafogo TV, aqui no nosso sofá, conversando um pouco com a Botafogo TV. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo bate-papo. Pessoal, também quero agradecer aí mais uma partida nossa, né? Que a gente pode falar assim. A gente entra antes do time, ali no intervalo, também no pós-jogo, sempre dando um alô para a nossa torcida. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Está muito bonito o espaço aqui. Não conhecia. Primeira vez. É sensacional. Que bacana. Seja sempre bem-vindo aqui na Botafogo TV. Pessoal, um beijo. Até quarta-feira. Tchau.